Música Hoje eu vou estar mostrando como que faz a retirada aqui do farol do golfe No caso eu vou estar deixando o card aí como que faz a retirada do para-choque Para vocês poderem ter acesso aqui, porque ele tem dois parafusos Que fica do lado de baixo do farol aqui E para estar retirando esse parafuso aqui, você tem que estar retirando o para-choque dele Senão você não consegue estar tirando esses dois parafusos No caso aqui, esses parafusos aqui é número 8, sextavado aqui É a chavinha número 8, aí você está retirando E o outro detalhinho aqui, mostra aqui É esse chicote aqui, você tem que estar retirando esse chicote aqui do encaixe dele ali Aqui ó, eu vou tirar o farol, que aí eu mostro certinho onde que é o encaixe Música Galera, aqui você retirou o farolzinho do golfe Aqui ó, aqui ele encaixa, ele vai aqui ó Esse encaixe aqui, ele é meio embaçadinho para tirar Ele tem uma travinha dele aqui ó, que tem que tomar cuidado na hora que for tirar Para não estar quebrando esse encaixe aqui Mas ele é meio complicadinho, tem que ter calma na hora que vai tirar Então para estar tirando aí o farol do golfe aí ó, é só estar retirando esses quatro parafusos aí Você já consegue estar retirando o farolzinho aí Eu vou estar fazendo máscara negra Vocês ficam de olho no canal aí, eu vou estar postando aí no card aí Depois de ter feito aí o máscara negra aí Então fortalece a gente lá ó, dá aquele clique no like Compartilha, se inscreve lá para a gente estar aí sempre Motivado para estar produzindo conteúdo de qualidade Falou galera, falou valeu, falou valeu Falou galera, 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 falou valeu